E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos a TV Web E aí E aí E aí Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun Muito bem-vindos a mais um vídeo da Deep Web do League of Legends No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo um build muito interessante de mago da rota inferior e esse build aqui é muito bom para quem gosta de matar os adversários com um golpe só ou caras que gostam de jogar com aqueles campeões que vão para o late game e destroem a partida inteira O vídeo de hoje é sobre o Veigar APC ADC digamos assim né, vai ser o Veigar na rota inferior Então já vai deixando aquele gostei maroto para ajudar o canal a continuar crescendo Se gostei sempre ajuda muito a gente e não esqueça de se inscrever no laboratório para você não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todos os dias 10 horas da manhã e 6 horas da tarde Bom, esse campeão né ele realmente dá muito dano Veigar ele é um campeão que causa um dano insanamente alto no adversário Pode parecer que não mas se você conseguir farmar bem na partida você vai destruir o jogo Sério, sem brincadeira é muito difícil um Veigar que ficou fidado perder uma partida E na rota inferior é bem tranquilo você ficar fidado porque os campeões adversários eles tem muito pouca vida Então você jogando contra uma Soraka contra um Varus contra uma Ashe contra uma Caitlyn é só acertar um combo neles que eles já morreram acabou o jogo e você vai ganhar muito dano porque o Veigar ele tem uma passiva parecida com a passiva do Nasus né que ele tem o Q dele que ele vai ganhando dano conforme ele mata tropas No caso do Veigar ele não ganha dano né ele ganha AP então conforme você vai matando as tropas com seu Q você vai ganhando dano AP para você usar em outras habilidades Se você acertar um campeão com habilidade você nem precisa matar só precisa acertar ele com qualquer habilidade que você tenha você já ganha também esses AP Então o Veigar é um campeão que ele escala muito rápido Sério o Veigar ele escala muito rápido mesmo Eu até recomendaria que você começasse fazendo Rabadon no Veigar sempre o Rabadon não é um item bom para você fazer na maioria dos campeões mas no caso do Veigar quando você estiver com 100 ou 200 de AP geralmente se você estiver farmando muito bem e você fechar o Rabadon isso já é o suficiente para você ficar com 500 de AP e isso tipo em 15 14 minutos de partida que é geralmente quando você fecha esse item então é um campeão que consegue dar muito dano mesmo é insanamente alto bom como você sabe né vamos começar falando um pouquinho das habilidades do campeão e eu sei que vocês devem estar achando chato essa parte então eu vou tentar fazer o mais rápido possível tá a passiva do Veigar é essa daí que eu falei para você que você ganha AP conforme você acerta o campeão adversário ou pega last hit né o Q do Veigar né também tem essa passiva né quando você dá last hit nas tropas e quando você vai acertando as tropas né ele tem 2 duas fases né ele acerta 2 tropas ele acerta a primeira e uma segunda atrás então você pode raraçar o adversário fazendo isso é um skill shot não é tão difícil de acertar beleza o W do Veigar ele carrega um meteoro que demora um pouco para cair mas causa um dano massivo no adversário e ele também tem uma passiva secreta toda vez que você pega um last hit e vai ganhando AP a passiva do Veigar né você vai diminuindo o tempo de recarga dessa habilidade até chegar num ponto no final da partida que é praticamente urf sabe você joga um W a cada segundo sem brincadeira então o Veigar é um campeão que se chegou muito tarde na partida e ele ficou forte acabou não tem como vencer impossível sem Veigar o E do Veigar eu acho que é a habilidade mais importante que ele tem porque é o atordoamento mais longo do jogo 3 segundos de atordoamento ele cria um círculo né um cercadinho e se o adversário bater nas paredes desse cercadinho ele basicamente vai tomar esse atordoamento de 3 segundos e você pode garantir que você vai acertar o combo do Veigar né e o ultimate do Veigar ele dá dano baseado no seu AP e também na vida que tá faltando do adversário então é uma habilidade que executa é basicamente o ultimate do Garen a distância agora que a gente falou sobre as habilidades do Veigar vamos falar sobre o que você vai estar utilizando de runas e itens bom runas a gente com certeza vai estar investindo né no build da poção infinita com certeza esse build vai continuar sendo escolhido mesmo depois da atualização 8.16 porque a Riot não disse nada sobre Nerf então esse build é muito importante as páginas que você vai estar utilizando a inspiração né tônico da distorção do tempo que finalmente eu aprendi a falar esse nome e a entrega do biscoito que faz com que você ganhe em mana né e mana é muito importante para campeão AP no geral então com o Veigar você vai conseguir aproveitar 100% né dessa build da poção infinita que você vai fazer no começo do jogo lacre negro e a poção de refil e depois que você tiver a poção de refil você faz a poção corrupta e acabou você não precisa mais fazer mais nada na partida é só ficar farmando o começo do jogo inteiro esses builds de campeão late game ficam mais fortes nessas atualizações por causa desse build porque você consegue garantir que você vai pro late game entendeu podia até criar um build desse para certos atiradores que nem o caso do Kog'Maw mas eu ainda não testei eu acredito que fortaleça assim eles né e o sustento que você ganha realmente é muito impactante influencia muito no jogo bom além disso a página principal que você vai estar utilizando muitas pessoas né elas discutem que pode ser dominação mas eu acho que dominação não vale a pena no vídeo que eu fiz sobre a Sona muitas pessoas discutiram que era melhor usar a colheita sombria na campeã mas a campeã ela não usa as páginas de colheita sombria ela só usa a runa da colheita sombria mesmo que é muito interessante mas no resto ela perde muito a faixa de fluxo de mana a celeridade e o chamuskar que é justamente as runas que a gente vai estar utilizando no vegar também então você vai pegar o cometa arcano a faixa de fluxo de mana a celeridade e por último ao invés do chamuskar eu recomendo que você coloque a tempestade crescente porque a gente está focando principalmente no late game né clã bom itemização você vai fazer o máximo de item full AP que você puder então você vai começar com rabadon você vai começar com item pesado eco de luden você vai fazer todos os itens pesados que você conseguir pensar além disso eu recomendo que você faça o build de penetração né que é a bota de penetração mais o orb do oblívio que faz com que você pegue 40 de penetração de magia e isso basicamente faz com que você dê dano verdadeiro no early game então começa com rabadon depois faz a bota e depois faz o orb aí depois você faz o eco de luden ou se você quiser faz um outro item de penetração dependendo dos campeões adversários isso que eu falei para você fazer já é o suficiente para você matar o adversário com um hit sem brincadeira você pode estar até duvidando mas é sério eu recomendo que você faça isso jogue de veigar não precisa nem ser na roda inferior se você pegar a vantagem no começo do jogo e você jogar o combo dele que é acertar o Q o E o W e o R o cara já vai morrer antes mesmo de chegar o ultimate se você conseguir só acertar o stun o Q e o W já vai tirar mais da metade da vida do adversário principalmente se você tiver com a bota de penetração porque o atirador ele começa com 30 no máximo 40 de resistência mágica e se você tem 20 de penetração já é mais do que o suficiente para você tirar metade da resistência e do tanque que ele pode estar tancando do seu dano AP então veigar ele é muito interessante por causa disso porque ele é um hiper carregador mas tem outro ponto muito importante aqui nesse build que é o ponto do setup o veigar ele tem um dos melhores setups do jogo porque quando você cria o cercadinho o adversário geralmente não vai bater na parede do cercadinho o adversário vai ficar ali no centro né tentando esperar passar o tempo para ele sair e nesse tempo é o tempo suficiente para você garantir um ultimate da Leona um ultimate da Anne qualquer tipo de ultimate de suporte que tenha tipo um grande impacto no jogo ou qualquer suporte que dependa de a win por exemplo o tanquente pode pegar entrar dentro do cercadinho de boa bater no adversário comer ele e cuspir ele para trás ao mesmo tempo que se você acertar né o atordoamento também dá tempo do tanquente fazer todo o combo dele ou a Leona fazer todo o combo dela ou qualquer campeão que você puder imaginar que tenha muito dano na rota inferior eu acho que a lane de veigar e brand é basicamente invencível não tem como você vencer essa rota é impossível porque o veigar ele vai criar o círculo e o brand também vai criar o círculo então tipo se você bater no stun do veigar que é muito fácil de você acertar de passagem você vai criar o círculo e o brand vai jogar o W no meio se o cara bater na parede dele ele vai tomar os stun e o dano do veigar se o cara ficar no centro ele vai tomar os danos do brand que é gigantesco e se você ou o brand conseguir fazer a iniciação com atordoamento acabou pro cara porque ele vai tomar o combo dos dois ao mesmo tempo e esse é um combo que dá muito dano mesmo é insanamente grande a capacidade de dano dos dois outro campeão que funciona bem seguindo esse estilo de jogo é a Zyra e o veigar então a Zyra e o veigar eles conseguem fazer a mesma coisa por quê? porque o veigar cria o cercadinho ele cria o setup e aí a Zyra pode estar atordoando o adversário por cima com um bagulhinho dela que dá 2 segundos agora também né então basicamente o adversário vai ficar 5 segundos atordoado né na verdade atordoado depois enraizado e sem contar que por exemplo se você conseguir colocar o cercadinho e o ult da Zyra ao mesmo tempo você garante que o adversário vai ser jogado pra cima sem contar que a Zyra é uma ótima campanha defensiva também quando o adversário pula em cima de você ela consegue jogar o ult ou atordoar o adversário ou dar dano suficiente ou leitidão nele pra ele parar então ela é uma campanha que pode ser jogada tanto defensiva quanto agressivamente eu acho que é uma lane muito boa também pra você tá fazendo mas a lane do Brand com certeza é imbatível não tem uma lane que consiga vencer esses dois aí na rota inferior atualmente não outra coisa tipo o Brand ele tem um ponto fraco né que ele não é um campeão defensivo ele é só um campeão agressivo então se você estiver indo mal no jogo você vai sofrer bastante então você não vai conseguir fazer a rota bem com o Veigar eu acho que ele é muito eclético ele funciona bem com qualquer suporte né pode até ser uma Sona por exemplo a Sona inclusive também vai se beneficiar muito do setup do Veigar e é uma campanha que consegue deixar a rota do Veigar muito mais tranquila né é a campanha mais safe pra ir com o Veigar porque ela consegue curar ela consegue ajudar e o Veigar vai tá utilizando o build da Poção Infinita então vai ser muito difícil você bater esse sustain e é muito importante vocês levarem em consideração que o sustain é importante lá pro meio final de partida se você tiver indo bem no começo é só chegar no adversário e apertar o R que você já vai matar todo mundo e ganhar a partida sem brincadeira recomendo muito que vocês testem isso e postem o resultado aí pra mim que eu quero muito saber como que vocês estão se saindo com essa build aí que eu estou passando pra vocês hoje na Deep Web do Lom bom muito obrigado por assistir mais esse vídeo um grande abraço e até depois meus caros amigos tchau tchau